Ele loteou todos os ministérios. Quando eu falei lá atrás, quando era candidato, que vou botar gente técnica, o que é normal acontecer? Está em campanha. Na verdade, vou aceitar indicações políticas. Para continuar sendo o que sempre foi. Ou alguém acha que os 50 milhões no apartamento do Geddel foi a Papai Noel que deu para ele? Veio de algum lugar. Talvez, talvez, da Caixa Econômica Federal. Talvez, tá? Então, não vou recontratar um cara para fazer isso aí, para fazer a mesma coisa de novo. Petrobras, BDS, o total de, não digo prejuízo ainda, que tem coisa que está em discussão lá, mas chega na casa dos 400 bilhões de reais. A Caixa Econômica, 45 bilhões de reais. Dá para comprar umas vacinas, né? Hã? Dá para comprar umas vacinas. A Petrobras, dá para comprar e sobrava. E sobrava. Para comprar, faz. E sobrava. Você imagina 900 bilhões de reais. Não consigo nem... É para eu botar, por exemplo, uma parte... Tarcísio, asfalta o Brasil. Ele ia asfaltar a praia de Copacabana. Ia asfaltar o Brasil todo. Não, não consigo... Ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos.